Já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata bebem e descem até o chão Virando o litro, dançando o forrozinho Batendo o bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa sim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem moinho no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem moinho no chão, vaqueiro botando pegado Em nome de Madeireira Geovane O cababundo preço macho É preço, é qualidade, é atendimento É Madeireira Geovane Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei o freezer farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata bebem e descem até o chão E vira o litro dançando no forrozinho Batendo o bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa sim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem moinho no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem moinho no chão, vaqueiro botando pegado Alô, vaqueiramo do meu Brasil Tô chegando na vaquejada Prepara sua senha E Zezé cantou pra fazer a festa Até o dia amanhecer É festa, niga! Tô chegando na roça e mulher pra dançar colado Tô chegando na roça e mulher pra dançar colado